Oi meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim compartilhar uma dica com vocês de como deixar o cabelo super, mega, ultra brilhoso. Acompanhada de resenha e eu espero muito que vocês gostem, vamos lá conferir. Bom, eu lavei meu cabelo duas vezes com esse shampoo biotônico capilar, já tem resenha dessa linha aqui no canal, eu vou deixar o link pra vocês na descrição. Hoje eu vou usar e falar sobre a máscara Fios de Ouro da E-Like Profissional e ela vem nessa embalagem toda trabalhada no dourado, maravilhosa, e ela contém 250 gramas de produto. Nessa parte preta do rótulo contém toda a composição da máscara e o modo de usar bem detalhado. A máscara tem essa cor bem pigmentada, amarelada, e ela contém também partículas de ouro que eu já vou mostrar pra vocês. Ela tem um cheirinho bem docinho, sabe? Mas bem suave, super gostoso. E olha que incrível essas partículas de ouro que contém nela, gente, eu achei super interessante essa máscara. Deixou minha mão toda brilhosa. Ela é uma máscara com a textura bem consistente e eu tô colocando um pouco na tampa pra fazer a aplicação. Bom, eu aplico a máscara com o cabelo ainda molhado e eu vou enluvando mexinha por mexinha. E, gente, eu evito sempre de passar o creme na raiz. E enquanto vocês estão vendo a aplicação da máscara, eu vou falar sobre a composição dela pra vocês, que é maravilhosa. Ela contém creatina, que ajuda a recuperar a estrutura do cabelo. Contém óleo de argã pra ajudar a nutrir o cabelo, deixar ele bem lindo, brilhoso e controlar o frizz. Contém também ácido hialurônico, que tem alto poder de hidratação. Tem também aquelas partículas de ouro que eu mostrei pra vocês no começo e elas que garantem o brilho 3D. E ela é uma máscara indicada para todos os tipos de cabelos. Bom, depois que eu apliquei o produto, eu deixei agir por uns 10 minutinhos e enxaguei bem. O resultado foi incrível, gente. Meu cabelo ficou mega hidratado, sem frizz. E ela também ajudou a reduzir o volume, deixando ele mais lisinho e alinhado, sabe? Sem contar o brilho maravilhoso e incrível que ficou. Eu amei! Se vocês quiserem adquirir essa máscara, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra você. Não esqueçam de compartilhar, de dar muitos likes e de se inscrever aqui no canal. Super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!